Por sua causa eu vim, por um propósito eu nasci Eu vou manifestar Tua vida, ó meu Deus Que não seja a minha vontade, mas a Tua, ó Senhor Então coloco tudo no altar, que a minha vida seja um sacrifício vivo Eu nasci para revelar Sua vida e a razão de Sua morte Estou aqui a pagar o preço e rendido a Tua vontade Só quero, querido Senhor, declarar Sua vitória Só quero, querido Senhor, estar rendido a Ti Afinal, eu vejo que através da abertura da palavra Devemos vencer todos os desafios da vida A soberba da vida, o desejo da carne, o desejo dos olhos Eu nasci para revelar Sua vida e a razão de Sua morte Sou aqui a pagar o preço e rendido a Tua vontade Só quero, querido Senhor, declarar Sua vitória Só quero, querido Senhor, declarar Sua vitória Só quero, querido Senhor, estar rendido a Ti Disse o Senhor Disse o Senhor ao seu profeta Seja mais sincero Ele falou e criou pela palavra Eu nasci para revelar Sua vida Eu nasci para revelar Sua vida e a razão de Sua morte Só quero, querido Senhor Estou aqui a pagar o preço e rendido a Tua vontade Só quero, querido Senhor, declarar Sua vitória Só quero, querido Senhor, declarar Sua vitória Só quero, querido Senhor, estar rendido a Ti Eu nasci para revelar Sua vida e a razão de Sua morte Eu nasci para revelar Sua vida e a razão de Sua morte Estou aqui a pagar o preço e rendido a Tua vontade Só quero, querido Senhor, declarar Sua vitória Só quero, querido Senhor, declarar Sua vitória Só quero, querido Senhor, estar rendido a Ti Eu nasci para revelar Sua vida e a razão de Sua morte Estou aqui a pagar o preço e rendido a Tua vontade Só quero, querido Senhor, declarar Sua vitória Só quero, querido Senhor, estar rendido a Ti Aleluia!